Se você tentou e não conseguiu Se você chorou e ninguém mais viu Se você gritou em meio à aflição Se não encontrou quem lhe estendesse a mão Saiba, Deus tudo viu Deus tudo viu Como eu iria te acolher O que te formou, quem te fez nascer Os seus olhos lança sobre toda a terra Ele não dormita por todos, vela Saiba que Ele é Deus E Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Pra você Se a esperança já acabou Só restaram cinzas, nada mais ficou Se o desespero lhe roubou a paz Se o desespero lhe roubou a paz Quando é impossível recomeçar Saiba, Deus tudo vê Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Pra você Mas você precisa Confiar Nas promessas que esse Deus lhe dá E pela fé as lutas passarão Melhores dias se virão À frente À frente É só confiar É só confiar Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você